Bom dia! Bem-vindo, gente, quase como a gente! Oi, Jeff! Tudo bem? Hoje teremos o Wellington, empresário de 19 anos, ator e modelo também. Teremos também a entrevista com o Jaqueline, viciada em selfie. Você já viu isso, né? Tô curioso! Muito! Teremos também a história do nosso quadro... FET SHOW! Antes de ir pra ser portales, vamos com a previsão do tempo com o Marcelo. É com você, Marcelo! Tá quente, tá quente! Quente demais! Muito quente! Coitadinho do Marcelo, ele tá torrando no sol! Mas eu tô me clicando que você tá indo e fala como tá o trânsito local. Aqui na Vergueiro, na altura do número 2009, o trânsito tá parado. Obrigada, Marcelo! Zé, vamos ver a primeira recortagem? Bora! Tomar uma? Não! É recortagem! Vamos lá! Estamos aqui no estúdio do Wellington. Ele nos convidou pra conhecer o espaço onde ele trabalha e onde ele garante o seu money no fim do mês, né? Vamos lá conhecer a gente. Olha que maravilha, gente! É tudo bem montado aqui, bem organizado. Aqui fica as luzes, as quais são iluminadas, só para o suitor. Olha aqui, já vou até tirar uma foto daqui a pouco. Olha que espaço maravilhoso! E o Erton ali, 19 aninhos. 19 aninhos, isso mesmo. Vocês já viram isso? Acho que não. 19 aninhos. Vamos sentar aqui, o Erton. Licença. Você tá aqui? Como? Licença. O Erton. O Erton, conta pra gente. Quando você começou essa história, você é modelo também, né? Isso, também. Com quantos anos você começou essa história de interesse por essa área? Eu comecei com uns 12 anos de idade, né? Minha mãe me colocou numa agência de modelos. Beleza? Então eu vim. Eu queria seguir na parte da moda, né? Eu comecei a fazer desfiles, passionately de barulhos, editoriais, de moda e tal. E com 14 anos de idade, eu me foquei na fotografia. Trabalhei em agência de modelos e hoje eu tenho no estúdio. E daí surgiu o seu interesse por ser fotógrafo também? Também. E aí surgiu o seu interesse pela fotografia. Mas hoje você consegue dizer que mais interesse em ser fotógrafo ou em ser vendeu? Hoje é difícil. Eu pinto pela fotografia, em ser fotógrafo. É sua paixão? É. Minha paixão. Ah, sim. E você atende bastante clientes aqui? Atendo. Atendo toda semana. Toda semana. Graças a Deus. Isso é bom, né? Então, porque é difícil, jovens na sua idade, 19 anos, eu repito, a idade do Edson, conseguir montar um negócio assim é muito precoce. É muito precoce. E você não sente, assim, uma responsabilidade pesada com a sua idade? Ah, sim. Então, é difícil já tratar, né? Por pessoas. É difícil meio que lidar com as pessoas. Então, tem clientes que são tranquilos, tem outros que são muito exigentes. Então, tem vez que o material atrasa por motivos pessoais ou motivos em questão da correria do estúdio mesmo. Os clientes ficam em cima. É pagamento que os clientes atrasam. Então, é difícil. Mas você consegue manuzar tudo? Consigo, consigo. Podemos dizer que você é bem-sucedido? Mais ou menos. Não consegui chegar aonde que eu quero ainda. Mas já começou bem? Comecei. Sua mãe deve ter muito orgulho de você, né? Bom, outra curiosidade que eu li sobre o Edson é que ele ganhou o Miceleg da cidade de Guarulhos. É isso mesmo? Isso, foi um concurso que definiu a perna mais bonita de Guarulhos, né? E você ganhou uma faixa? Ganhei, ganhei a faixa. Cadê a faixa? Não sei se esteja só porque eu pego. Espero. Bom, o Edson, enquanto a gente fica aqui, ele vai buscar a faixa e eu vou dar uma de modelo. Será que eu fico bem aqui nessa foto? Espera aí. Deixa eu pegar esse monquinho aqui. Aproveita que eu vou fazer umas fotos depois desse vídeo, hein? Tá assim, como repórter. Tá assim. Bom, cheiro. O Edson apareceu. O Edson. Que faixa linda! Olha isso aqui, gente. Mr. Leg Guarulhos, 2015. É da região. Você tem noção do que se entende com esse prédio? Até agora não ganhou a faixa, mais ou menos. Amanhã tá ganhando pelo quê? A faixa. Foi uma piada. Não, é que... Foi 30 homens, né? 30 homens, tudo de cueca lá, para definir a perna mais bonita. E a minha foi escolhida da região. Então não tenho agulho disso. Isso é muito bom, né, o Edson? É, é bom. Isso entra para o seu currículo? Entra, entra. Abriu bastante portas. Abriu bastante. Eu saí na revista celebrity. Tem meus ensaios com o Mr. que os filhos, tem os sensuários, tem os mais sérios, mais social. Então tá legal, Edson. Eu acho assim, gente. Nessa idade, 19 anos, é muito difícil a gente encontrar pessoas, se interessa que viam as pessoas de tamanho quanto do Edson. Isso é muito interessante, talvez é o que falta para os jovens atualmente. Grandes empresários começam de pequeno. E o Edson tá começando agora. E no começo, ele já tem grandes oportunidades. Inclusive, com esse prêmio que ele recebeu da Miss Select Guarulhos, ele ganhou uma editoria, uma revista. Cadê essa revista? Olha aqui, é a revista Select. Revista Select, gente. Olha aqui, a gente tá vendo as fotos. Ele deu, inclusive, uma entrevista. Tem aqui o trecho. É a revista Select, para quem tiver interesse. O Edson, muito legal o seu trabalho. Gostaria de parabenizar, primeiramente, pela sua postura como empresário, que não existe nessa idade. Pelo seu prêmio como Mr. Leg Guarulhos. 2015. E eu gostaria de citar que o Edson fez uma participação na parada LGBT de Guarulhos, nesse domingo, no dia 8. Ele tava em cima de um trio elétrico. Quem teve lá, pôde curtir e conhecer o Edson pessoalmente. O Edson, gente, ele é gente quase como a gente, só que um empresário. Magnífico empresário. O Edson, muito obrigado. Foi um prazer te conhecê-lo. Larissa. Interessante. Parabéns, Edson. Boa sorte nessa carreira de empresário, ator, moderno. E de ser graça também, você não acha? Não precisa responder. Vamos agora conhecer a Jaqueline, que é uma moça viciada em selfie. Nunca vi isso. Vamos ver agora. Oi Larissa, oi Jeff, eu tô aqui na casa da Genilda. Ela é mãe da Jaqueline. A Jaqueline, ela é viciada em selfie. Vocês já viram isso? Não? Então a gente vai ver agora. Ela tá com um problema muito sério e ela vai comentar um pouco sobre isso. Oi, Genilda, tudo bem? Tudo bem. Que história é essa da sua filha, Jaqueline, viciada em selfie, Genilda? Sim, eu gostaria de saber se isso é uma doença. Porque, Jaqueline, tudo que ela vai fazer é selfie. Então eu gostaria de saber qual motivo e por quê. Porque até hoje eu não sei o motivo. Então eu gostaria de saber de vocês, se você descobre pra mim o que que vem ser isso. Até as fotos que ela tirou, né, da formatura, foi selfie. Então eu gostaria de saber o motivo disso aí tudo. Eu tô ficando até agoniada com isso aí da Jaqueline. Gente, que história é essa? Mas ela não tira foto comum? Não, não tira. Sempre é selfie. Direto. Se vai em banho, tira. Se todo canto da casa, ela tira em selfie. Todo canto que vai é assim. E dá certo essas fotos? Ah, sim, dá certo. Mas eu gostaria de saber se é uma doença pra fazer um tratamento. Vamos falar com a Jaqueline pra saber mais sobre esse problema. Porque eu nunca vi, Genilda. Ah, então você vai ver. Se você conviver aqui com a gente, você vai ver. Que é de noite, assim. Tudo que ela vai fazer, vai pra escola, tira, foto em selfie. Direto. Bom, vamos lá. Vamos conversar com a Jaqueline. Bom, a gente tá aqui subindo pra encontrar a Jaqueline. Inclusive, falando nela, ela já tá aqui tirando uma selfie. Olha isso, gente. Olá. É vício. É vício, Oi, Jaqueline. Tudo bem? Oi, tudo. Tudo bem. Que história é essa que você é viciada em selfie? Nunca vício? Não, não é um vício, gente. Não é um vício. Porque todo mundo tira e tá na moda. Meu Deus do céu, mas... Como assim? Seus álbuns. Ficam legais as fotos? Ah, fica. Fica legal. Fica muito bom. Sua mãe lá embaixo tá louca porque você vive tirando selfie. Você sabe disso, né? É, eu sei. Eu sei. Ela já veio falar um monte pra mim. Jaqueline, para, para, mas... Tô lá. Ela reclama muito com você? Reclama. Muito, muito. Até demais. E você pretende continuar com isso? Ficar tirando selfie? Claro. É muito bom. Fica muito ótimo a sua foto. Para tu. Ele vai gravar? Vai. Não. Então eu não aceito. Por quê? Porque tem que ser gravado em selfie. Meu Deus do céu. Isso é um problema muito sério. Você tá falando sério? Sério. Eu não acredito nisso. A gente vai gravar pela primeira vez uma entrevista em selfie. Com licença, hoje você tá dispensado. Jaqueline. Isso é em selfie, gente. É um negócio muito estranho. Eu nunca fiz isso. Eu tô trabalhando por dois. Tô fazendo trabalho de cinegrafista e do repórter. Isso não existe. Claro. Claro. Você acha isso justo pra mim? Sim. Meu Deus. Enfim, gente. A Jaqueline, a gente acabou de comprovar. Olha essa entrevista. Sendo feita em selfie. A gente acaba de comprovar que ela é meio maluca. Isso não é normal. Desculpa, Jaqueline. Isso não é normal. É, sim. É normal, gente. Não é doença. Não é doença. Espero que a entrevista fique em boa. Eu não sei como que tá enquadrada essa imagem, pelo amor de Deus. Tá? A gente fica por aqui. Muito obrigada. A gente acabou de conhecer a Jaqueline. Ela realmente é viciada em selfie. Isso é muito estranho. Ela é gente quase que como a gente. Nossa, coitada, Janilda. Tá desesperada. Acorda, Janilda. Isso é tecnologia, minha filha. Vamos embora. Não tá entendendo nada, gente. O nosso novo quadro, o Bad Show. Não tá entendendo nada. E esse é ele. Ele vai se esclarecer lá embaixo. Oh, não. E ele vai se esclarecer. 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 Mas voltando, o que você achou do programa de hoje? Bom, nem eu mesmo sei o que vim do programa de hoje Mas o que dá pra perceber é que as pessoas são quase como agentes Não depende, né? Salvo a parte do evento, modelo, fotógrafo e empresário Que além de lutar pelos seus sonhos, cumpre seus deveres e cumpre seus direitos E aquela menina que só se fotografa a famosinha selfie Por que ela não fotografa o selfie? Tem muito nada a dizer, né? Tem Mas o importante é o que importa Isso aí, Jeff Vamos nos despedir no programa de hoje E até a próxima, gente Tchau Beijos